A OAB de Coronel Fabriciano promove nesse sábado atendimento jurídico gratuito na Praça da Estação. A população poderá esclarecer dúvidas gratuitamente com advogados e advogadas de diversas áreas. Trata-se do OAB na Praça. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar a Gisele Ferreira, ótima iniciativa da subsessão de Coronel Fabriciano, onde tem amigos aí, Gisele. Pois é, Nico, é uma boa oportunidade para a população que tem algumas dúvidas aí em relação à área jurídica, por exemplo, direito do consumidor, família, trabalho, o direito previdenciário, cível, criminal, entre outras várias áreas que as pessoas às vezes têm dificuldade e vão ter a oportunidade de serem orientadas na Praça da Estação, em Coronel Fabriciano, de nove da manhã ao meio-dia e meia. Então os profissionais ali do direito da OAB estarão ali com estandes montados, irão poder receber a população e passar informações, tirar qualquer dúvida. Então é uma boa oportunidade para as pessoas às vezes que não têm uma condição financeira para contratar um advogado, só para às vezes consultar uma pergunta simples, né, que a pessoa precisa às vezes tirar alguma dúvida ali. Então vai lá na Praça da Estação, no Centro de Coronel Fabriciano, de nove ao meio-dia e meia, neste sábado, para poder tirar as dúvidas que as pessoas tiverem. Eu volto com você, Nico. Tá dado o recado, Gisele, ótima oportunidade, ainda mais nesse preço, né, 0800, gratuito, né, aquele encaminhamento, né, ó, você procura o setor tal, setor tal, que vai dar tudo certinho. Obrigado a Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, dupla dinâmica do Vale do Aço.